Mano, esses últimos meses tem sido foda no YouTube, então apoia os patrocinadores, eles ajudam pra um caralho E o de hoje, como muitos de vocês já conhecem, Dunkey Code Um curso de criação de jogos pra você que se interessa, tem vontade de aprender a criar joguinho, ficar bilionário daqui a 3 anos Primeiro link na descrição pra você conhecer mais, vou dar um breve resumo É um curso com várias aulas desde o início de programação até você conseguir criar assim o seu jogo original ali Você aprende a fazer várias coisas, tipo módulo de aula que te ensina a criar um clone do Minecraft Eu tinha falado que era uma aula de Minecraft, eu falei errado Não, eles não te ensinam a jogar Minecraft, isso o Monark faz de graça É uma aula que você cria um clone do Minecraft Umas coisas importantes, adquirir uma vez, em acesso vitalício, você tem todas as aulas ali pra sempre, pro resto da sua vida Mas mesmo assim eles vão sempre adicionando novas aulas, que você também vai ter acesso assim que serem lançadas E se não gostar, você tem uma garantia de 30 dias Ou seja, você recebe todo o seu dinheiro de volta, é só entrar em contato com eles nesses primeiros 30 dias É isso, vamos pro vídeo Ok velho, eu superei todas as dores Tá na hora de falar desse monitorzinho aqui Oh boy, mano Bora lá velho Nossa, olha isso velho, alguém colocou a caixa ali mano Meu Deus, tá no teto essa porra Primeiro, deixa eu explicar né, o porquê eu fiquei tão triste no último vídeo Vou colocar ele aqui Nossa, ele é muito pesado mano Nossa senhora Por que eu tinha ficado tão triste com esse monitor no último vídeo Nossa velho, ele é muito lindo mano Eu já vou falar sobre isso, calma lá Bom, o que aconteceu é que eu já contei né, teve toda aquela saga com a submarina na loja E infelizmente eles demoraram muito pra entregar o meu monitor E eu tinha pesquisado outros que iam me encaixar melhor, sabe Ia ser melhor pra mim, sabe Eu pesquisei e tudo mais Porque esse monitor cara, esse monitor ele é lindo, ele é perfeito Ele é, nossa, ele mexe aqui ó Você pode mexer ele pra cima, você pode mexer ele pra baixo, pra cima Então tipo mano, ele é muito foda A imagem dele, não importa que ângulo você olhe, ele fica perfeito A imagem, é impressionante Eu acho isso muito foda, ó A tela IPS, eu só vou comprar a tela IPS a partir de agora Mas o único problema dele é que ele é 1080p Ele tem tudo de bom Ele tem uma tela boa, ele tem 144Hz Que mano, eu joguei uns joguinhos aqui E mano, 144Hz faz uma diferença Eu joguei um narutinho O Shinobi Striker a 144Hz Mano, faz uma diferença absurda, é tão mais suave Mas enfim, o problema dele ser 1080p É que você tem menos espaço Por incrível que pareça Pode comparar aí, né Você tem, né, bem grande assim a tela Mas você tem menos espaço Você tem menos pixels E como que você corrige esse problema? Bom, aqui no Brasil, pelo menos O único monitor que eu me lembro Que tem uma resolução maior e é vendido aqui É o Predator X34 Essa é a resolução do Predator X34 E essa é a resolução do meu monitor Você pode perceber aí claramente a diferença O Predator tem muito mais pixels Ou seja, pra você resolver o problema desse monitor aqui, né Que é essa falta de pixels, digamos assim, né Esse é 1080p, ele é 1440p Você paga quantos a mais? 2.500 reais a mais, exatamente O Predator custa 2.500 reais a mais que esse monitor aqui Nossa, mas ele é muito foda, velho Poder mexer aqui, ó Nossa, mano, nossa Aí você coloca na balança Se você quer realmente mudar pro Predator Que o Predator custa mais de 5.000 reais Mas o Predator não é pouca merda, não, velho O fucking Gabe Newell tem um Predator X34 Então, tipo, mano, pra mim valia muito a pena Mas o único problema é que esse monitor já tava chegando, né Ele demorou tanto que eu fiquei pesquisando mais Vi sobre o Predator e falei que valia a pena pra mim Pagar esse dinheiro a mais, né Pra ter mais espaço pra trabalhar, sabe? É, você tem muito mais espaço As coisas ficam bem mais pequenininhas, assim E você tem muito mais espaço pra trabalhar Seja pra editar Você abre a timeline do Vegas, cara E por mais que aqui você tenha realmente um espaço horizontal gigantesco, ó Vai aparecer alguma hora Vai! Ele ainda peca no aspecto vertical, assim E sem contar também que você ia ter mais espaço ainda pra cá Então, tipo, ia ser perfeito, cara, aquele monitor Mas a gente tem que aceitar, né, mano? Eu acho que tudo na vida você tem que, tipo, começar do começo, né? Eu não posso começar com o melhor, mano Eu não posso começar com o Predator Tem que começar, né, mano? Do básico, mais ou menos, né? Que esse monitor não é básico A única coisa dele era a resolução mesmo A resolução é o único probleminha dele Eu até devolveria, né? Colocaria naquela caixinha e mandava pro submarino Mas aí, velho Ia rolar a Quinta Guerra Ninja, velho Pra eles estornarem o meu dinheiro Eu sei que ia demorar pra caralho Então eu não quero nem passar a dor de cabeça Então eu tô aprendendo a aceitar esse monitor E olha, foi fácil Mano, vocês estão vendo aí o Stardew Valley? Cara, é um dos jogos que ficam, tipo, muito incríveis Esse monitor Eu ontem, mano Eu fiz o seguinte Eu coloquei ele aqui E virei pra cá Eu deixei ele virado aqui em direção à minha cama E eu abaixei ele, né? Você tem a opção de abaixar, ó Ó, ele fica viradinho pra baixo Aí eu desliguei a luz E, mano, joguei o Stardew, velho E olha isso, velho Olha isso, mano Jogar essa porra É impressionante, velho E não é só o único jogo, não, mano Cara, eu voltei a hypar pra esse monitor Graças a Deus É, tô muito feliz com isso Deixa eu desligar isso aqui Porque isso aqui, né? Ele é uma tela muito linda É uma tela muito perfeita É... Nossa, mano É que só vendo Daqui, mano Vocês tem que vir na minha casa aqui E ver a olho nu Eu vou colocar um vídeo Com uma câmera melhor Que é o canal do cara aí Que eu não lembro o nome dele Mas eu vou deixar aí embaixo Você pode ver por aí Que ele tem uma câmera muito melhor A qualidade desse monitor, né? É assim que eu vejo, basicamente Pelo meu celular não dá pra ver direito Mas pela câmera do cara aí Dá pra ver muito melhor E, mano, é algo absurdo É algo absurdamente lindo Como eu disse A única coisa que esse monitor pega É a resolução Mas, por exemplo O que que ia mudar em jogo Essa resolução, né? Só alguns jogos realmente Iam mudar Por exemplo, o Stardew Valley Ele é 1440p Ia ficar as coisas menorzinhas na tela, né? Nossa, tava um zoom fodido no bagulho Bom, depois do vídeo eu tirei uma print aqui Pra exemplificar Esse aqui é o Stardew Valley 3440x1440 É o Stardew Valley 1440p Você pode ver que você tem um espaço enorme E nota aqui, ó Aqui, ó O tamanhinho, né? Do bagulho aqui Como se tem mais pixels O bagulho fica menor Aí, ó Eu vou mudar a imagem Pro Stardew Valley do meu monitor, né? 1080p Você pode ver Fica bem maior isso daqui, ó Toda a HUD Fica muito grande, ó Você pode ver A HUD aqui tá menorzinha Ela fica bem maior E você tem menos espaço na tela, ó Você pode ver O bonequinho tá bem menor Ele fica maior Assim, esse é o único problema em jogos Tem alguns jogos Por exemplo, Terraria também Tem bem mais espaço Assim como, por exemplo, o Stardew Valley Em 4K, mano Você vai ver a sua fazenda inteira, tá ligado? Mas, né, mano? E se eu não me engano No jogo tem como você diminuir a HUD E tudo mais É bem fácil, na verdade Então, nesse jogo aí Já dá pra resolver o problema, né? Tem um canal desse cara aqui Que é o WAF Ele faz muito vídeo Se você tem ultra-wide Eu recomendo muito, mano Você vê o canal dele Que ele tem muito vídeo Sobre vários jogos A 1440p Em ultra-wide, né, mano? E tem uns que você fica, tipo Sabe? Você acha surreal, velho Ó, esse aqui é um conteúdo Ultra-wide, né, mano? Se você ver assim No seu monitorzinho Por exemplo Se eu colocar nesse monitor aqui Ele vai ficar Assim, né, mano? Ó Se você coloca em tela cheia Ele fica assim Igual cinema, né, pô? Ó, o joguinho Pá Igual cinema Mas se eu coloco Nesse monitor aqui Olha como bonifica Ó, o boy Tem uma imagem muito linda Desse vídeo Que não vai ficar Pelo meu celular, né? Mas, mano Que eu acho absurdo, velho Olha isso, mano O canal do WAF é muito bom, velho É uma qualidade muito absurda Olha isso Quando ela sai daí, velho Se liga, ó Ó Meu Deus, mano É impressionante jogar Nesse monitor, sabe? É uma tela muito bonita É um campo de visão mais longo Ultra-wide, né? Bem interessante pra jogar Eu não sabia Eu achava que não ia ser tão legal assim Pra jogar O pessoal às vezes fala demais, né? E você fica tipo Ah, foda-se Mas, mano Realmente, velho Ele ser 144 Hz também é impressionante Você joga uns jogos aí A 140 FPS e tal Mano É muito foda, velho Aliás, na real Se você tem esse monitor, né? Eu tô usando ele a 120 Hz Não a 140 Porque senão a tela fica mais escura Ele perde qualidade de imagem Pra eu colocar mais Hz E eu acho que 120 Hz já é o suficiente Se eu não me engano O Predator é 100 Hz 120 Hz Não precisa 144 Diferença do 120 para 144 É mínima Então é melhor você ter mais imagem, né? Uma imagem melhor do que o 144 Hz Eu tô feliz com esse monitor Eu joguei Fortnite por um tempo nele É bem interessante É bem legal Eu só tô achando que ele tá um pouco perto demais de mim, assim Mas eu consigo dar uma façada boa e jogar É que a mesa agora parece muito pequena, né? Mas é que eu usava esse monitor, né? Menor E ele ficava bem atrás Eu falei pros meus pais, né? Que era um monitor bem grande que eu tinha comprado Mas, enfim No fim, ficou bem perto aqui, né? Parece que a mesa é pequenininha agora Mas dá pra usar Dá pra usar Sossegado O ângulo dele, assim Eu nem sei mais se eu vou colocar na parede Porque ficar mudando ele é muito da hora Porque, velho Às vezes eu tô usando aqui o PC E eu fico, tipo, sabe? Deitado aqui na poltrona, assim, ó Aí eu posso virar ele pra baixo E fica normal, mano, a imagem E também de CT LPS, mano É muito foda Ah, vai se foder, velho Ver conteúdo assim é muito foda, velho O canal do AF inteiro pra mim é magnífico Porque, né, velho? Olha isso, mano O canal desse cara é impressionante É muito bom de assistir Porque ele grava em 4K Ou vários jogos, mano Tem jogos antigos, mano Que dá pra você jogar em 21x9 Que suporta a resolução Ou você faz um fix, né? E olha isso, mano Sonic Heroes Enorme, assim Eu lembro que eu joguei em tela quadradinha, assim, mano Era onde tá a cabeça deles ali, tá ligado? Aí, mano, expandiu tudo isso, velho E o mais legal, mano Se você tem amigos Se liga Olha o multiplayer dessa porra, velho Fica certinho, tá ligado? Não fica esticado Não fica comprimido, assim O bagulho fica certinho, mano Pra você jogar, velho Fica perfeito, mano Porque o jogo era assim mesmo Era até na quadradinha, né, velho Então dá pra jogar perfeito, assim, mano Engraçado Mas não é o meu caso Eu nunca vou fazer isso Mas, ó, mano Olha isso Vê os jogos que você já tinha jogado, assim Numa resolução, assim É bizarro, velho É bizarro, mano Enfim, mano Desanima um pouco Mostrar a qualidade dele Pelo celular Porque não dá pra ver direito É, vocês não estão entendendo A qualidade que é, velho Vocês não estão entendendo A mesma qualidade que é, velho É algo surreal, mano É tipo Nossa, velho É muito lindo, mano Eu deito na minha cama aqui, velho A TV eu vou usar mais pra assistir anime, né Que é 16x9 Mas filme eu vou assistir sempre ali, mano É muito lindo É impressionante Eu tô bem satisfeito com o monitor É Eu tive aquele dia ruim lá, né Que eu comprei e tal Mas não tava, né Mas Tá suave, tá suave É um monitor do caralho, mano Eu vou começar com ele Vai aqui mais pra frente Eu compro um Predator Deixa isso aí como secundário Sei lá, mano Mas, cara Ele é a única coisa mesmo A única coisa mesmo É o 1080p Aliás, o pessoal fala que Por ele ser 1080p Você consegue contar os pixels da tela Isso é uma puta de uma mentira, mano O bagulho tem um bilhão de pixels Como que você vai contar um, velho? Não tem como O único problema é que você tem menos espaço O único problema mesmo, cara É que você tem menos espaço Não dá pra contar pixels Dá pra usar normal E é isso, mano Se você pensa em comprar ou recomear demais Eu não tô sendo pago pela LG Nem perto disso Mas é um monitor do caralho, velho Desligar a luz aqui Olha isso, mano Não dá, velho Não dá, mano Olha isso, mano Os jogos ficam realmente muito incríveis, tá ligado? Eu acho que isso é muito mais legal Do que um 4K, por exemplo, sabe? Fica muito incrível mesmo É uma imersão muito foda, velho Todo jogo, mano Que você abre com isso aqui, velho É muito foda Na moral, velho Não tem como, mano E, mano Como eu disse Tem jogo que não muda absolutamente nada Como, por exemplo, Rocket League Eu tô atualizando aqui Tem 1GB de atualização Não sei porquê Mas eu vou abrir o vídeo do WAF Do Rocket League Ó, eu vou deixar aberto o vídeo dele aí Ele tem um Predator É 3.440 por 1.440 Ó, você pode ver aí o jogo rodando O HUD e tal Pode analisar tudo isso, né, mano? Esse é o jeito que ele joga Agora esperar atualizar o meu E abrir esse aqui, velho Bora ver Ó Ó Ó Ó o boy, moleque Deixa eu ficar um pouquinho mais perto A gente fica melhor Olha, mano Esse aqui é o jogo em 1080p A gente vai comparar, velho Tem jogo não muda muito, cara Você tem 1080p em 1440p O maior petensílio ali É o Workspace mesmo Bom, agora vamos comparar, velho Vou até entrar no mesmo time dele Bora ver, mano Bora ver, velho Vou desligar a luz Pra ver se grava melhor Essa câmera de merda Ó Esse aqui é o meu jogo em 1080p Esse aqui é o jogo dele É 1440p Deixa eu tentar mudar Assim Não tem diferença alguma Praticamente, velho A HUD é a mesma merda Tudo é a mesma merda Eu não tô conseguindo Mas, cara Dá pra jogar numa boa Sossegado All boy All boy É isso, velho O monitorzinho Eu curti pra caralho Pelo amor de Deus Eu comprei Por tudo, velho Por ser 144hz Os jogos a 144hz Ficam incríveis Consigo usar aqui na minha cama Numa boa Ele fica num tamanho perfeito, velho E ele fica sensacional, velho Na moral, mano Na moral, velho Tem uns jogos que você joga aqui Que você fica tipo Ah, vai se foder, velho Uma tela enorme 34 polegadas E é isso, velho É isso por esse vídeo Muito obrigado por ter assistido Eu tô feliz com o monitor Eu tô feliz pra caralho Vai sair mais vídeos sobre ele Mais curiosidade Mais uns jogos Meio diferentes Que você não esperava E veio em um ultrawide E é isso, mano É isso Eu gosto dele Eu gostei do monitor Eu vou ficar com ele por um bom tempo Porque ele é lindo A tela é linda É absurda Só você vendo aqui em casa Pra você ver Você não tá ligado Enfim, mano Agora eu vou curtir um pouquinho Você jogar um Stardew Valley E é nóis, velho Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau